Alguma vez na vida você viu a mídia gratuita e as redes sociais serem tomadas por vídeos e reportagens defendendo os produtores rurais brasileiros quando os preços de sua produção caem abaixo dos custos? Você já viu alguém organizar manifestações e gritar por aí palavras de ordem para salvar os produtores quando eles perdem toda a produção por conta da seca ou pelo excesso de chuvas? Você já viu alguma única ação conjunta entre indústria e varejo para salvar dos prejuízos o setor agropecuário desse país? Claro que não. Jamais viu e jamais verá algo sequer parecido. Talvez jamais verá. Muitos, inclusive, se aproveitam da situação para comprar terra barata, pouco se importando se há famílias perdendo tudo o que levar uma vida para construir. Ou até mesmo várias gerações. Mas quando o jogo inverte, todo mundo corre para patrocinar reportagens sensacionalistas, culpando os produtores, o governo, o dólar e até mesmo a China pela alta nos preços dos alimentos. Não, meu amigo, não existe um único culpado para os preços dos alimentos estarem subindo nas gôndolas dos supermercados. O que existe é uma junção de fatores que começa num tremendo erro estratégico de parte da indústria brasileira e termina nas planilhas de grandes redes varejistas que não aceitam, de forma alguma, reduzir suas margens de lucro. Quem culpa o governo faz cara de paisagem para uma regra básica da economia. Aqui diz que quanto menos intervenção, melhor. O resto é socialismo barato que já levou para o buraco países hermanos, como a Argentina, hoje conhecida como Venezuela do Sul. Quem culpa o dólar fecha os olhos para algo muito claro. Foi justamente ele que possibilitou ao agro-brasileiro disputar, despontar, perdão, e segurar a economia desse país enquanto o resto afundava em meio à crise do coronga. É o dólar que está ajudando a movimentar o campo e a garantir ao Brasil sequentes safras recordes de grãos, ao mesmo tempo que garante ao produtor pegar mais financiamento para plantar ainda mais aquilo que ele aposta que pode dar lucro. Quem culpa a China não tem a menor noção do que fala. É tão mais infantil do que culpar Bolsonaro pelas queimadas no Pantanal e na Amazônia. A China, meu amigo, é solução e não problema. Sabendo usar, não faz mal algum. Quem culpa o produtor esquece dos riscos, dos tombos e das dificuldades de se trabalhar num negócio sem telhado. Quem culpa o produtor esquece das inúmeras crises, das quebras de safra e das dívidas intermináveis. Esquece que agricultura e pecuária são uma fábrica a seu aberto, longe do que qualquer empresário da cidade está disposto a assumir para tocar o seu negócio. Quem coloca a culpa do aumento de preços em cima do agricultor esquece que são esses homens e mulheres que chova ou faça sol estão lá, produzindo alimento e proporcionando mesa farta para alimentar a sua família, para dar o que comer a toda a população e fazer girar a roda da economia. Sim, os preços dos alimentos dispararam. Mas o que ninguém te fala nessas inúmeras reportagens divulgadas por aí são as décadas de prejuízos que produtores de carnes e arroz, por exemplo, carregam nas costas. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, alerta que ninguém, ninguém pode ousar dizer que foi pego de surpresa, sobretudo se é um profissional que assina e acompanha a Rural Business ao longo dos seus 29 anos de atuação nesse mercado. O que você vai ver agora é, digamos, um resumo da ópera, dos diversos alertas que disparamos nos últimos anos, em que esse nosso país foi submetido a uma política agrícola explícita em governos anteriores para quebrar o máximo de produtores de grãos e de carnes do Brasil. E vamos começar pela mais famosa, a soja. Desde que a China decidiu peitar Donald Trump e entrar numa guerra fria com os Estados Unidos, a equipe de grãos aqui da Rural Business vem alertando diariamente que os chineses carregariam para casa toda a soja que encontrassem aqui no Brasil. E só não ouviu quem não quis. O mercado agrícola mundial mudou, meu amigo. Os grãos que antes serviam só para alimentar a vida humana e animal, hoje são disputados à tapa por um novo mercado, o da energia renovável. E essa é mais uma ponta de consumo que depende de algo que ninguém consegue controlar, o clima. E é claro que uma hora a conta não fecha. A indústria processadora de soja aqui do Brasil foi tremendamente inocente. Acostumada à velha estratégia de estrangular os produtores para que se abastecessem da mão para a boca, acordou tarde demais. E olha, corre o risco, e eu peço que você ouça bem esse alerta da nossa equipe de grãos aqui da Rural Business, corre o risco de ter que trazer soja de fora do Brasil também em 2021 e 2022, pois parece ainda não ter se conscientizado da gravidade da situação. A analista Tania Tosi alerta que para a China não existe saída, meu amigo. Com um bilhão e meio de bocas para alimentar todos os dias e em guerra com os Estados Unidos, só resta uma única opção, carregar a safra de soja do Brasil para casa. Simples assim. Em apenas oito meses, 79 milhões e meio de toneladas de soja foram exportadas pelos portos do Brasil, algo nunca visto antes. E como pode confirmar pelos destaques em vermelho nesses gráficos, 73% de toda essa imensidão de soja foram mandadas para um único país, a China, que sozinha carregou 57,9 milhões de toneladas de soja brasileira, volume que confirma um aumento de 37% frente ao que vimos acontecer no mesmo intervalo de 2019 e de quase 60% de aumento em apenas cinco anos. E você acha que os chineses estão errados? Seria correto apontar o dedo e dizer que a China é a culpada pelo aumento da inflação no Brasil? Claro que não é. A China é o maior consumidor de soja do planeta. Para não colocar o abastecimento deles em risco, Pequim precisa ordenar todos os dias, ouviu bem isso? Todos os dias chova ou faça sol a compra de cinco navios de soja de algum ponto do mundo. E hoje só existe um lugar para fazer isso, o Brasil. A indústria brasileira tinha as mesmas condições de negócios que a China em 2019, com soja a preços muito abaixo dos vistos hoje. Mas fez cara de paisagem para os alertas diários da Rural Business e preferiu arriscar oportunidades melhores com a safra nas mãos. E acabou se dando muito mal. A China já comprou boa parte da produção 2021 aqui do Brasil, que sequer começou a ser plantada. E não é só isso não, os chineses já travaram muitos negócios para 2022. Enquanto isso, o que acontece com a indústria e o varejo? Será que estão à espera de um novo milagre? Agora é a vez do milho. E aqui se repete a história. A Rural Business atravessou todo o ano de 2019 alertando os seus assinantes que as exportações iriam ultrapassar todas as expectativas. Que os mais desavisados seriam pegos no contrapé. E não deu outra. A Conab começou a safra prevendo 31 milhões de toneladas em exportação para 2018-19. Quando a temporada chegou ao fim, em janeiro de 2019, 41 milhões de toneladas de milho tinham deixado o Brasil. Ou 10 milhões de toneladas a mais que o previsto. E isso acabou jogando os estoques no chão. E que hoje não existem mais para regular o mercado. Como há tempos tem alertado a equipe de grãos aqui da Rural Business. Foi por isso que os preços dispararam. Seguindo a lei número 1 de qualquer mercado, a de oferta e demanda. Além do aumento no consumo de carnes e outros alimentos dentro do Brasil, com aprisionamento das pessoas dentro de casa, e injeção de dinheiro na economia, a indústria do etanol entrou no jogo. E as exportações de carnes, como também alertado antecipadamente por nossa equipe de pecuária de corte, dispararam, empurrando para cima o uso de milho na produção animal. Pronto, estava dado um nó. Não tem milho para todo mundo, meu amigo. Mesmo com a safra recorde nas mãos, é demanda demais. E se as exportações de milho em grão surpreenderem mais uma vez, essa alta nos custos dos alimentos só terá chance de ceder com a chegada da nova produção de safrinha ao mercado. O que só vai acontecer lá em julho do próximo ano. E com detalhe, isso se ela for recorde dos recordes. Pois do contrário, o bicho vai pegar. Atenção aos destaques em amarelo neste gráfico. Veja que o Brasil fechou a safra 2016-2017 com 15,9 milhões de toneladas de milho nos armazéns. Grão suficiente para garantir 100 dias de consumo. Ou seja, uma tremenda folga no abastecimento. Pelo menos era isso o que dizia a Conab na era de Lula e Dilma. Mas bastaram dois anos. Isso mesmo, dois anos para os estoques caírem 36%. E derrubarem a capacidade de abastecimento do Brasil a praticamente a metade. Dando suporte a 56 dias apenas. E sabe o que pode acontecer nessa nova temporada 2019-2020? A que estamos vivendo agora? Um caos. Não é isso mesmo que você ouviu. Podemos ter um verdadeiro caos no abastecimento de milho com o passar dos meses. O que inclusive nos faz crer, aqui na Rural Business, que vêem mudanças radicais nesses números da Conab, a fim de tapar um pouco o sol com a peneira. Para que as projeções da Conab se confirmem, ou seja, para que os estoques de milho do Brasil permaneçam pelo menos estáveis, as exportações terão que sofrer um tremendo tombo de 16%, deixando o recorde de 41 milhões de toneladas para trás, para atingir 34 milhões e meio de toneladas apenas. E quer saber se a Rural Business acredita nessa possibilidade? Não. Nem a pau. Com o dólar valendo mais de 5 reais, meu amigo, não tem para ninguém. O milho brasileiro é o mais competitivo do mundo. E se a indústria não se movimentar e rápido, terá que pagar um preço ainda mais alto para tentar segurar esse milho dentro do país. Se vacilar, ficará de mãos a banana, tentando jogar a culpa no produtor, na China e no governo, para não assumir seus erros. E para finalizar, vamos à vedete do mês, o agora famoso já está na boca de todos, o nosso querido arroz. Bom, no caso do arroz, chega a ser desumano falar em tabelamento de preço ou coisa semelhante. Como é um tremendo absurdo dizer que são as exportações que estão deixando o grão mais caro com a população. Olha, faz o seguinte, senta, chama as criancinhas aí para a sala, pois o que nós vamos te dizer agora, você não vai ver em lugar nenhum. Nós vamos te mostrar o que estão jogando para debaixo do tapete. E quem está a centenas ou milhares de quilômetros de distância de uma plantação de arroz, não sabe. Tem ideia de quanto os produtores de arroz faliram nos últimos anos pela irresponsabilidade dos governos socialistas da era PT? Tem ideia do estrago gerado por políticas socialistas burras de segurar de forma artificial os preços do arroz abaixo dos custos de produção? Tem ideia do número de produtores que perderam tudo o que tinham vendo arroz de cachorro ser importado? Isso mesmo, arroz de cachorro, de péssima qualidade, misturado ao tipo 1 e jogado nas gôndolas dos supermercados para matar o produtor brasileiro de arroz e iludir a população? Você viu alguma indústria ou grande rede de supermercados tentar coibir essa ação para garantir a sua saúde e a saúde financeira do produtor de arroz desse país? Não, claro que não, porque absolutamente nada foi feito. Aliás, muita gente lucrou com isso. Enquanto o governo do PT pagava de salvador da pátria, muita gente comeu comida de cachorro, acreditando nessa ideologia utópica. O que vamos te mostrar são números oficiais, os quais a Rural Business acredita terem sido manipulados por anos e que pouco refletem a realidade, mas ainda assim é possível entender o que vem acontecendo no mercado do arroz. Cinco anos atrás, na safra 2014-15, o Brasil produzia mais de 12 milhões de toneladas de arroz, que é o primeiro destaque no gráfico da esquerda. Observe que na safra atual, 2019-20, produz pouco mais de 11 milhões de toneladas, ou 10% menos. No gráfico da direita, você vê que no mesmo intervalo, de acordo com números oficiais, o consumo indica 6% de retração. E aí a Rural Business te pergunta, você acha mesmo possível que esse imenso Brasil consuma menos arroz hoje do que cinco anos atrás? Olha, estão querendo enganar quem? O consumo disparou, meu amigo, só que muitos produtores abandonaram as lavouras e foram procurar outra forma de sobreviver. E o arroz que tinha no Brasil, simplesmente acabou. De acordo com a Conab, essa safra vai chegar ao fim com o Brasil, tendo apenas 534 mil toneladas de arroz nos estoques. Sabe o que isso significa? Pasme, além de confirmar uma tremenda queda de 44,5% nas reservas de arroz do Brasil em apenas cinco anos, nos mostra que nada, absolutamente nada, pode dar errado em 2021, pois o país entrará para a nova safra na segunda maior crise de abastecimento de arroz de toda a história, tendo somente 18 dias de consumo garantidos, contra mais de 30 dias de estoque de cinco anos atrás, como revela o gráfico da direita. É, meu amigo, quem mata a sua galinha de ovos de ouro precisa estar preparado para as consequências. Chegou a hora da indústria e do varejo cobrirem essa conta. Chegou o momento da indústria e do varejo reduzirem suas margens de lucro para garantir alimento de qualidade a um preço mais acessível ao povo brasileiro. É possível, sim, basta querer. E se o Conselho vale, chegou o momento de torcer ou até mesmo de fazer uma promessinha básica para que esse fôlego financeiro concedido pelo governo federal, a camada mais baixa de renda aqui do Brasil, anime os produtores de grãos desse país a investir mais, a assumir mais riscos nesse negócio sem telhado, sujeito a todo tipo de intempéries. Chegou a hora de entender que as verdades que envolvem os mercados agro desse país estão cada dia mais longe do que publicam alguns jornais, rádios, sites e TVs que atualmente só tocam notícias contra o Brasil. Chegou a hora de entender que produção de alimento tem que dar lucro para o produtor. Chegou a hora de entender que nesse momento centenas de países do mundo incluindo aí a famosa China estão envolvidos em cenários de aumento de preço dos alimentos e muito pior do que no Brasil com cenários de risco de desabastecimento. Avante agronegócio desse gigante chamado Brasil porque sempre e mais do que nunca é só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business O amanhã do agronegócio Hoje O amanhã do agronegócio O amanhã do agronegócio O amanhã do agronegócio O amanhã do agronegócio